Senador, até o momento, o Supremo Tribunal Federal, o STF, não se manifestou sobre Ricardo Coutinho, a elegibilidade do ex-governador pré-candidato ao Senado. E aí, no campo da hipótese, caso o Ricardo seja impedido de disputar uma cadeira no Senado Federal, veneziano já tem o plano B? E aí eu já aproveito para fazer uma outra pergunta. É verdade que veneziano tem conversado, de fato, com o ex-governador Cássio Cunha Lima e com o deputado federal Pedro Cunha Lima? Há possibilidade dos campinenses estarem juntos? Cássio, Pedro e veneziano? Querido, nós não tratamos sob essa hipótese. Nós estamos concentrados, focados, detidos, identificados. Se vocês também se detiverem, como fazem, dia a dia, com os assuntos, trazendo-os a conhecimento, a baia do processo eleitoral para os seus telespectadores, seus ouvintes, nessa cadeia magistral que vocês encampam, encarnam e conduzem, você constatará que a nossa composição, MDB, PT, PT, MDB, para o governo, Senado tendo o nome de Ricardo Coutinho, é a única aposta que desde o início, no final do mês de fevereiro, portanto, há cerca de 60, 70 dias, não sofreu qualquer tipo de arritmia, não há qualquer sobressalto. Hoje mesmo, nós temos nos portais, noticiários estaduais, o completo desengano sobre as formações das chapas dos nossos opositores. Há quem diga que fulano não é candidato, há até quem diga que Beltrano, que se comprometeu com a chapa majoritária ao governo de um candidato, já pode estar voltando atrás. Mas vejam se isso que eu não estou a lhes repassar não de fato é a verdade dos fatos. Nós não. Eu e Ricardo, nós temos percorrido o Estado, vamos ampliar, aumentar, acelerar as nossas visitas. Estivemos no nosso Curimataú, uma região que estava sendo tão beneficiada por Ricardo e que o atual governo virou as costas, como para outras regiões, a Transparaíba, que levaria água regular a tantos e tantos conterrâneos do Curimataú, cerca de 150 mil habitantes, foi paralisada sem absolutamente qualquer justificativa. Ricardo e eu temos feito todas essas visitas, discutido através do diálogo com a Paraíba, assim foi no Brejo, assim foi em Souza, assim foi também no Vale do Piancó, região que cobra dos governantes estaduais uma participação ativa. O governo do Estado, mesmo sabendo o que seria uma obra, o que é uma obra cuja participação financeira é significativa por parte da União, poderia ter um governador e um governo que buscasse essa solução. Nós estivemos há cerca de 10 dias visitando, no Ministério do Desenvolvimento Regional, sua excelência, o ministro da República, porque ele dizia, olha, Veneziano, nós tivemos por parte da bancada, há 3, 4 anos, a indicação dos recursos para a realização, a elaboração do projeto básico, foi licitado a aquisição dos tubos, como de fato nós acompanhamos, mas falta o projeto executivo, um valor pequeno para o Estado, Zé Neto. Se você perguntar e disser, René, me diga uma coisa, me tire uma dúvida, qual é o valor desse projeto executivo? 7 milhões de reais, Zé Neto, para resolver um projeto de 300 milhões que beneficiará todo o Vale do Piancó. E vocês falam aos municípios, mais de 15 municípios do Vale do Piancó. Então, são realidades que nos fazem, tanto o Ricardo como eu próprio, eu e ele, convergirmo-nos um sentimento e uma vontade de realizar. Eu não trato sobre plano B, sobre plano C. Nós temos um único plano, que é a formação de uma chapa que foi, pelo presidente Lula, trabalhada com a anuência, com a participação, repito os termos e os verbos, com o engajar-se do presidente Lula. Veneziano, Ricardo, Lula para presidente da República. No outro ponto que você mencionou, e você me ajuda aí a memória, o segundo item da sua... É verdade que o senhor está conversando com o Carlos e o Pedro? Não! Tem alguma possibilidade de estarem juntos os campinenses? Para você ver que isso não tem nem fundamento, que eu nem me lembrei, não foi em desatenção à sua pergunta, é porque eu não tenho contato nenhum. Eu tive contato com um ex-governador no ano passado, e cumprimentei na passagem do seu aniversário, como faço, porque, afinal de contas, somos pessoas cordiais, somos pessoas que se respeitam. Cada um busca o seu espaço. Você tem a candidatura de Pedro defendendo as suas ideias, privativismo... Mas o senhor descarta essa conversa? Não, não é isso, não é isso, querido. O senhor disse que não conversou ainda, mas pode conversar ou não? Mas, querido Zé, como é que eu vou fazer uma conversa como se nós já estivéssemos com o início de campanha? Nós estamos há 70 dias, Zé Neto, do início do primeiro turno. Nós temos aqui que colocar para vocês, para os amigos, o diferencial entre candidatura. E nós temos que nos respeitar, que são opiniões divergentes. A opinião de quem defende a venda do que é público, como Pedro defende, de quem defende a linha bolsonarista por ser eleitor, acompanhar o palanque de Bolsonaro na Paraíba, ter uma linha neoliberal. Eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma formação, e por isso que defendo o presidente Lula, por isso que somos e fomos escolhidos para representar o palanque do presidente Lula na Paraíba, porque eu defendo uma política de inserção, uma política de justiça social, uma política de empregabilidade, uma política onde os jovens se sintam, não apenas com a expectativa de sonhar, de criar, de desejar, de aspirar, mas ter na prática um governo que assim possibilite, Zé Neto. Então, essas diferenças é que nós precisamos colocar, respeitando-nos mutuamente, porque, afinal de contas, fazemos uma campanha com a civilidade. No segundo turno, e eu espero estar no segundo turno, buscaremos os demais outros que não tiveram essa oportunidade de passar a uma segunda etapa.